É o item de número 3, relativo ao reajuste tarifário deste ano da usina hidrelétrica Nova Palma, o UEMPAL, a vigorar a partir de 22 de maio de 2018. Diretor relator, André Pepitone. Bom, então, esse processo, senhores diretores, é o qual eu mencionava até na questão que aconteceu com a deliberação da CEMIG. Foi um processo que, fruto do debate na sessão passada, ele foi retirado de pauta para que se avaliasse as posições colocadas e agora retoma a deliberação do processo. Na ocasião, eu já tinha lido o relatório. Se não houver objeção, posso passar aqui direto para a fundamentação? Já tinha ocorrido a manifestação do procurador, então já vamos aqui direto para a fundamentação. Então, o reajuste tarifário anual da UEPAL conduz ao efeito médio nas tarifas, a ser percebido pelos consumidores de 17,24%, sendo 20,05% em média para os consumidores conectados na alta tensão e 16,58% em média para os conectados na baixa tensão. E o efeito médio decorre, então, dos movimentos de parcela A, parcela B, inclusão de componentes financeiros e retirada de componentes financeiros. Isso fica tudo melhor exemplificado na tabela 2. Então, aqui, a parcela A responde para o 7,05%, encargo setorial 5,62%, aí está lá, conta de desenvolvimento energético, CDE, uso 1,76%, que foi o último ano de pagamento daquele empréstimo que foi feito em 2013 da conta CDE, então, ano que vem já não teremos mais esse item no encargo setorial. A gente pensa que tem conta de desenvolvimento energético, conta CR, com 0,98%. Isso aqui é o empréstimo de 2014, que vai sendo pago ao pool de bancos que fez o empréstimo, que resulta em praticamente 40 bi, até abril de 2020. Aí, depois, tem a previsão de encargo de serviço de sistema de energia de reserva, que é 2,77%. E aqui cabe mencionar um pouco da geração contratada e da forma como o sistema elétrico está sendo operado. Ou seja, a maneira, isso já está sendo em debate, não é isso, Romeu? No próprio CMSE, é que a forma como o NS opera o sistema cria custo. Quanto maior a segurança, maior o custo. E qual que é o nível trade-off razoável entre segurança e custo? Afeta esse item aqui. Então, como dizia na deliberação da CEMIG, é uma composição de itens que a gente precisa avaliar e buscar eficiência para, então, alcançar essa almejada modicidade tarifária e a redução das tarifas. Diria não redução, mas não um aumento no patamar de dois dígitos. Aí, aqui temos o custo da transmissão, que já abordamos, 3,55%. As causas são a mesma no processo da CEMIG. E aqui, o custo de aquisição de energia, uma redução de 2,20%. Temos a parcela B, com 0,65%. Isso aqui é capitaneado pelo índice inflacionário, abatido do fator X. Então, está bem comportado, 0,65%. Efeito de componente financeiro que está sendo incluso, 5,8%. E, mais uma vez, se destaca a CVA em processamento, energia. O que significa isso? É a previsão do processo tarifário passado para se pagar a energia de suprimento da Nova Palma. E, como houve, a gente trabalha com previsão e agora se promove o ajuste. E tem o efeito da retirada do componente financeiro de 4,26%. Então, o efeito médio, apesar do IRT econômico ser 7,70%, o efeito médio vai para 17,24%. Então, nós temos que os encargos setoriais, essas considerações, já falei, do encargo, da transmissão. Na geração, merece um destaque que os custos da compra de energia impactaram em menos 2,20%. E essa redução explica-se principalmente pelo encerramento de um contrato bilateral firmado com a RGE-SU. Cujo custo unitário era superior ao preço médio de aquisição de energia. Então, substituído pelo contrato com a Coppel GT com custo menor. Então, tirou-se um contrato da RGE-SU, substituiu-se por um contrato com a Coppel GT a um custo menor. E, por isso, a aquisição de energia aqui deu negativa, benéfico para os consumidores. E as receitas irrecuperáveis, que impactaram em 0,08%. A parcela B representa 30,89%. Então, como dizíamos, é a atualização da parcela B. Calcula-se o IPCA de maio e de 17 de abril de 2018, período de 12 meses. O IPCA foi de 2,76%. Abate-se do fator X, que foi de 1,26%. E a gente pega o índice, então, para fazer a correção. Então, no cálculo do fator X, nesse momento, a gente considera o componente da produtividade, que é calculado o export, foi de 1,71%. E o componente Q, de 0,2%, que é calculado conforme a metodologia definida no submólogo 2,5% do PRO-RED. Então, a tabela 4 apresenta a consolidação dos valores do componente financeiro. Então, a CBA em processamento de energia, responde por R$ 2,054,000. E o risco hidrológico, respondendo por R$ 670.165,74. Então, a gente começa a perceber que o fator energia, hoje, é o que, de fato, merece maior atenção nos processos tarifários. Tem a questão do próprio aquisição de energia e a questão do componente risco hidrológico. Que isso vem desestabilizando as usinas de geração, em função da paralisação da CCE, enquanto não se faz o acordo do GSF. E onerando as distribuidoras. E dos componentes financeiros, destaca-se principalmente a compensação da variação dos valores da parcela A, com impacto R$ 6,70, em decorrência dos custos associados ao risco hidrológico, dos contratos de cota de garantia física. Esse contrato de cota de garantia física era aquilo que a gente mencionou na CEMIG. Ou seja, a energia entra a R$ 80,00 da cota e, associado a ela, tem o risco hidrológico. Se a gente olhar a média dos últimos 12 meses, a cota não é aqueles R$ 80,00, é R$ 149,00. E é isso que está sendo feito o ajuste, agora, como componente financeiro, o pagamento desse risco hidrológico na parcela inerente às cotas. Aí nós temos o gráfico, chama a atenção para o gráfico 4, que é a participação de cada segmento do custo da receita. E a gente observa, vejam só, distribuição 22%, aqui no caso de uma distribuidora pequenininha. Custo da energia 23,8%, custo de transmissão 13,13%, encargo setorial 12% e tributos 29%. Então, o movimento associado na parcela de tributos, na parcela de custo de geração, se consegue angariar resultados na redução da tarifa. Tendo em vista que, na distribuição, a regulação econômica é bem precisa, já contribuiu bastante para compartilhar esse ganho de eficiência com os consumidores. E temos o custo da transmissão, que hoje o que pesa é a indenização da parcela RBSE. Então, a SGT destacou na nota técnica 125 a evolução tarifária. E aqui a gente observa que no período de 2007, abril de 2007 a maio de 2018, a gente tem uma variação do IGPM de 90,9%, do IPCA de 87,4% e da tarifa do B1 residencial de 24,9%. Por isso, senhores diretores, eu destaco mais uma vez que o movimento pontual, claro, tem sua significância e importância, que é isso que afeta o bolso consumidor imediatamente. Mas, para se ter uma informação precisa, é importante olhar o histórico. Então, de abril de 2007 a maio de 2018, nós temos uma variação tarifária de 24,9%. Ou seja, está em um período de 10 anos, 2,90%, 3% ao ano, o que é muito razoável. Quanto à subvenção da CDE para descontos tarifários, nós temos que esse valor é mensalmente passado pela CCA Unipal, e para cobrir o custo da política pública, que é oriando da CDE, ele representa R$ 38.805,19. Então, diante do exposto do que consta do processo, o número 485000018052018, dígito 01, voto pela emissão de resolução homologatória, ministro Tanex, a fim de homologar o índice de reajuste anual nas tarifas da Nova Palma, que vai vigorar a partir de hoje, 22 de maio de 2018, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 17,24%, sendo 20,05% para consumidores em alta tensão e 16,58% para o em baixa tensão, fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e de energia elétrica, aprovar os valores de encargo do sistema de energia e reserva e homologar o valor mensal de R$ 308.805,19, que será repassado pela conta CDE, que hoje a gestão é da CCA para a concessionária. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relatório. Também voto com o relator. Proclama que a diretoria decidiu por homologar o índice de reajuste anual das tarifas da usina hidrelétrica Nova Palma, limitada, o Empal, a vigorar a partir de 22 de maio de 2018, hoje, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 17,24%, sendo de 20,05% em média para os conectados em alta tensão e 16,58% para os conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição, TUSD, e a tarifa de energia elétrica, TE, aplicável aos consumidores e usuários da UEMPAL, aprovar os valores da previsão anual dos encargos do serviço de sistema e energia de reserva e homologar o valor mensal de pouco mais de R$ 308 mil da conta de desenvolvimento de energia de CDE a ser repassado pela CCA UEMPAL, de modo a custar o desconto retirado da estrutura tarifária. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Obrigado.